Cadê ela, tio Jorge? Vamos cantar ela aqui. Hoje eu vou cantar todas as músicas que você me ensinou. Ai, moça delicada, minha namorada, você tem que ser. Ai, moça caprichosa, não seja orgulhosa e pegue na terra pra me ser. Segura! Essa é a sua presença, Jorge, senhor. Isso! É tipo um olhão. Ei, tio, eu já sou nada que eles pareçam de mar, hein? De novo! A engatidão que você me fez, isso não se faz. Porém, ingrata, passe outra vez. Porque eu se te quero cada vez mais. Não acredito que o seu desprezo será verdade. Seu coração também tem um peso. Você machuca, mas tem saudade. Vai, moça delicada, minha namorada, você tem que ser. Vai, moça caprichosa, não seja orgulhosa e pegue na pena pra me ser. Vem, sim. Vem. Vem, vem. 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 Obrigado.